Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais novos estilos aí do passe de batalha. São cinco estilos, tem bastante coisa, tá bem legal, que são aí os estilos de super nível do passe de batalha. A gente recebeu eles aí na última atualização e tá um pouquinho diferente das outras temporadas, cara. Você precisa atingir ali o nível 200, que você vai liberar tudo. No 200 você já consegue todos os itens ali extra que a gente tem do passe de batalha, tirando aqui esses estilos, né? Os estilos normais ali que a gente tem. Esses estilos aqui, você libera todos eles no nível 140. Chegando no 140, acabou. A partir dali vão ser só os super níveis que estão parecidos ali com os super níveis que a gente teve na temporada da Marvel. Mas, na minha opinião, tá aprimorado, pode-se dizer. Tá bem mais interessante. Sério, esses super níveis aqui eu gostei bastante. Foi a primeira vez ali que me chamou bastante atenção, que eu realmente curti. Bora falar deles. Na primeira página aqui, a página 3, você vai levar 20 níveis pra liberar. Você vai começar no 140 e você vai terminar no 160. Ali no 160 você completa aqui a página 3. A página 4, você vai do 160 ao 180. Esse daqui eu não liberei ainda, vai ser o próximo vídeo. E por último, na página 5, que, cara, eu acho que seja o estilo mais legal. Não sei dizer ainda, mas olhando aqui me chamou muita atenção. Esses daqui você vai levar do nível 180 ao nível 200. São 20 estrelas cada estilo que você vai gastar pra liberar. E tá bem tranquilo de opar, acho que todo mundo vai conseguir pegar numa boa. Como eu falei, é bem semelhante ali com a temporada da Marvel. A gente tem um estilo prateado, um estilo dourado e um estilo prisma, que é muito parecido com o que a gente teve ali, realmente, como eu disse. Só que, nessa temporada, algo que eu achei muito legal, cara, vocês podem reparar aqui na Sunny, já creio que todo mundo reparou assim que viu, é que o super nível, ele não cobre a skin inteira, ele não pinta a skin inteira. Eu sempre achei isso bem bizarro, bem estranho. E nesse caso aqui, a cor do super nível tá pegando realmente só na roupa, cara. Eu achei que ficou muito legal, sério, dá um estilo muito interessante pra skin. Na minha opinião, todos os super níveis devem ser assim, porque é algo bem mais chato de liberar. Nessa temporada não tá, mas é algo bem mais chato de liberar, que acaba sendo bem difícil, pra no final ser algo ali feio, que as pessoas não vão usar. Então, desse formato aqui, eu achei que ficou muito legal. Olha só no Rick, que muito louco que ficou, cara. Só a roupa dele ali, toda prateada, bem diferentão. Então, mano, tá bem legal, tá bem da hora. E nesse vídeo aqui, eu vou tá mostrando aí pra vocês o primeiro super nível, que é o super nível prata. Vou fazer naquele formato que eu fiz de todos os outros super níveis. Assim que eu liberar todos de uma categoria, como nesse aqui, eu liberei todos os prata. Eu vou mostrar pra vocês aquele esqueminha que eu faço em game bem rapidão. E aí, eu vou mostrar pra vocês os combos com uma única skin do passe que eu mais gosto, porque são todos exatamente iguais. Eu pretendia mostrar no Rick, cara. A minha ideia era mostrar no Rick, só que ele é cartoon, fica um pouco estranho. Então, eu vou mostrar na segunda a melhor skin do passe pra mim, que é a Sloane, foi a que eu mais curti. Vocês vão ver todos os combos aí nela. Antes de tudo, cara, separei aqui algumas sugestões de envelopamento, que eu acho que talvez fiquem legais. É um pouco difícil, porque a skin tem um tom ali meio único, meio próprio dela, então é um pouco difícil. Mas, ok, acho que vai ficar legal. E picaretas, mano, eu não separei, mas você vai conseguir encaixar qualquer coisa que seja prata. O que for prata, vai ficar legal. Pode ser aqui a pá, pode ser o taco de golfe, pode ser os talheres. Qualquer coisa que for prata vai ficar muito legal, então vai aí da sua opinião. Antes de tudo, da gente olhar ali as skins em game, cara, vale lembrar aí, se você não apoia ninguém, se você não usa nenhum código no seu jogo, meu código é o código Marcondes, cara. Quando você for comprar qualquer coisa aí, seja o seu passe, skin nova, skin velha, tem muita coisa pra vir, considera usar aí o meu código, que você dá um apoio imenso pro canal, e caso você queira, cada 14 dias ele sai do seu jogo, e você precisa adicionar novamente. Então é isso daqui, mano. Não tem muito mais o que enrolar, vou puxar lá pra gente ver os estilos em game. Então é isso daqui, mano. Então é isso daqui, mano. Pronto, manos, voltem aqui, agora bora pros combos, cara. Já separei tudo direitinho, como eu falei, eu vou mostrar pra vocês aqui na skin, que na minha opinião é a mais legal delas, mas o que eu mostrar pra uma vai servir pra todas as outras, porque elas são exatamente iguais, então, cara, tá da hora. Mostrei pra vocês aí em game naquele estilinho que eu faço sempre, que eu mostro a skin ali no criativo, no modo replay, que fica bem legal. Então, mano, bora pros combos. Esses daqui foram os itens que eu separei. Nesses estilos aqui é meio difícil diferenciar, você vai conseguir encaixar a maioria das coisas na cor prata. Dependendo alguma coisa ou outra, na cor rosa vai ficar legal. No caso da Sloane aqui, ela tem muito mais rosa do que as outras. Ela tem aqui na manga, no cinto, na gravata, na bota, ela tem muito mais rosa do que todas as outras. O Rick, por exemplo, nem rosa ele tem. Mas, enfim, algum item ou outro rosa ali você vai conseguir colocar, então, bora começar. Começando aí pelas asas da luxo, tem que ser na cor prata, é a que mais vai combinar, bem legal. Coloquei também as asas do anjo, versão original do anjo aí, ficou bem da hora, é cinza, encaixa tranquilo também. Lácio dorsinha, padrãozão, não pode faltar. Coloquei também a mala algemada do Coringa, é prata, vai combinar tranquilo. A mochila do Midas, cara, tem que ser no estilo padrão. Talvez o espectro fique legal, não sei dizer, mas talvez fique legal, o Sombra, mano? Não, nesse caso aqui não ficou legal, mas, enfim, recomendo aí o padrão, que é o que todo mundo tem, se você tiver o espectro, dá uma olhada aí. Coloquei também o tanque de peixes do Leviatã, gigantão, vai poluir bastante, mas pela cor ali ficou ok. Da Marvel, coloquei a espada do Blade, tá bom, combina muito bem, tem prato e tem preto, e coloquei também a katana do Deadpool, combina muito bem, tem preto, não tem como não ficar legal. Do Star Wars, a criança, cara, ok, se você curte ele, dá pra usar. Coloquei também a Astro dos Astronautas, é toda branca, fica bem legal. Braço do T-800, ótima opção, ele é tudo cinza, barra, prata, então também vai ficar muito bom. A caixa de gatinhos, mano, sempre combina, sempre fica legal, então tá aqui, bem da hora o gatinho ali. A mochila do Bruto, cara, é só pela cor mesmo, é só pela cor, porque não vai ficar legal. Coloquei também a conexão HK Skynet, que é a mochilinha aí do T-800 também. Encaixa muito bem, dá pra usar numa boa. O braço aqui é do T-800, mas não vem com ele, enfim, a mochilinha dele aqui, caso você queira olhar. Escuta do Cobalto, outra boa opção, acho que o tom de cor ali ficou bem próximo, bem legal. A espada nevada, da atacante nevada, também é outra boa opção. É azul, mas encaixa ali tranquilo, e serve também pra Shuriken. Estacas e Malúrdicas, outra ótima opção. Cara, ele é toda prata, cinza, bem simples, bem discreto, então vai ficar legal. Coloquei também o Gela Cuca, que é o picolézinho do evento grátis, eu achei que fica muito bonito no seu estilo azul, vai encaixar tranquilo em qualquer uma delas, mas, no caso da Slone aqui, o rosa também vai ficar bem legal, dá pra você usar numa boa, que vai encaixar tranquilo. Raio da Explosão do Renegado Sombra aqui, dá pra ter uma noção de como um item ali, espectro, fica e encaixa muito bem, cara, dá pra usar sem problema. Frenes e Nelda Inversa Nel, também outra ótima opção, coloquei aqui o Orelhudo do Darko, tem um tom de cor até que próximo, então fica legal. Molde de Aço da Visão de Aço, também outra ótima opção aí, pra estar usando, encaixa perfeito nas costas dela. Mini Lua da Siona, gostei, é cinza, simples, discreto, não tem como não combinar. Ignição, também bem interessante, sério, ficou muito legal nas costas da skin, dá pra usar aí numa boa. Xeriquém de Diamante do Esterlino, gostei, cara, acho que num tom da Link, achou bem legal, dá pra usar sem problema. Tampa de Lixo do Reaproveitado, também é outra ótima opção, dá pra usar aí numa boa. A Bolsa de Brilhantes da Diva Diamante, cara, eu acho que ela vai ficar mais interessante na Slone, por causa do rosa, mas num todo vai combinar bem em qualquer uma delas, então vai do seu gosto. Boquinha Nervosa, também é outra opção aí, legal, vai combinar muito bem. Colônio Espectral, eu gostei do azul, acho que o azul aqui dá um estilo legal, encaixa bem na skin, então dá pra usar numa boa. Coloquei também aí o Espírito do Cristal, da Eteria, também vai ficar muito, muito bonito nas costas da skin. A Reflexão Espelhada da Eco, não sei se é algo que eu usaria, mas fica legal, recomendo o estilo invertido, que é o que mais vai encaixar. Pacote de Tripontas do líder de Companhia B, também vai ficar bem bonitinho, seja ele ou o roteador, os dois vão ficar legais. Onda Azul do Gun, tem que ser no seu estilo azul, padrãozão é o que mais vai combinar. Coloquei também o Globo de Espelhos, pra mim essa daqui é uma das mais legais, sério mesmo, é uma das que mais encaixa aqui na skin, fica muito bonito, muito legal nas costas dela. Fluxo de Ardha Hatch também ok, o amarelo não combina muito, mas a Mochilinski ficou legal. E por último, a Pistolinha aí, fácil acesso da tira, que também vai ficar bem bonito. Então, é isso daqui mano, esses foram os meus combos. Agora, pro meu Top 3, cara, o primeiro lugar, vou deixar pro Globo de Espelhos, que assim, foi a que mais me chamou a atenção, achei muito bonito nas costas da skin. Segundo lugar, cara, o segundo lugar, eu vou deixar o Picolé, que eu também gostei muito. Essa mochila é muito legal, o mais legal dela é que ela é grátis, combina muito bem com muita coisa, tem vários estilos, então gostei muito, ficou legal aqui no segundo lugar. E o terceiro lugar, eu vou deixar pras estacas emalúrgicas, que também ficou muito bonito. Então, é isso daqui mano, esses foram os combos. Não tem estilo pra mochila, não tem estilo pra nada, além da skin, o estilo é realmente só pra skin. A única skin que passa disso aí, que o estilo não é só pra skin, é o Zig, a picareta dele recebeu o estilo, então se você quiser combar aí, vai ficar legal, a picareta dele provavelmente vai receber todos os estilos ali, os três, então é uma opção aí pra você encaixar com as skins do super nível, que a cor vai ficar bem legal. Mas enfim, tirando isso, só as skins receberam o estilo, então ficou legal, tudo que eu falei pra Slone aqui, vale pra todas as outras, então vai aí do seu gosto. E é isso cara, tá tranquilo de liberar, tá de boa, depois que você chegar aí no nível 100, tá bem fácil de upar, então acho que muita gente vai conseguir, talvez os de Prisma. Demora um pouco mais, mas eu acho que todo mundo consegue sim, numa boa, até porque a season tá bem longa, vai demorar pra acabar. Então é isso cara, não tem muito mais o que enrolar, assim que eu liberar o estilo de ouro eu mostro pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último aí, se você não apoia ninguém cara, for comprar seu passe de batalha, skin nova, skin velha, tem muita coisa pra vir na loja, usa o meu código, código marconz, que como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso pro canal, você me ajuda demais usando ele. E é isso manos, até o próximo vídeo, e... tamo junto. E aí,